Olá, meu povo! Fala, filha! Olá, meu povo! No vídeo de hoje, nós teremos a participação da Alice, que vai ser a modelo por um dia. Um dia não, que vocês sabem. Quem me acompanha no Instagram, arroba CuriosaJu, sabe que a Alice é minha modelo todos os dias, né? Então aproveita e não perde tempo. Ei, filha! E se inscreve lá, arroba CuriosaJu com H no final, vai estar aqui embaixo. Ah! O vídeo de hoje, a gente vai entrar naquela modinha Tumblr, imitando fotos Tumblr, e o nosso vídeo vai ser imitando fotos Tumblr com bebês. Isso! A Alice quer falar também, e ela que vai mostrar pra vocês como fazer fotos Tumblr. Então, pra você acompanhar, é só assistir esse vídeo. Vamos lá? Já preparei a Alice, as fotos são todas que eu selecionei, são peladinhas. Tirei essa mão da boca! Então, eu já botei... Ela tá só de fraldinha e botei essa calcinha branca nela, assim. As que tem lá não é babadinho, acho que é fraldinha, mas eu prefiro que fique branquinha, assim. Eu acho que fica mais bonitinho. A primeira foto é essa que vocês vão ver aí na tela. O bebê, na verdade, está com a manta azul, mas tipo, a Alice é uma menininha. Ela vai estar com a mantinha rosa, né, filha? Ela não quer deixar... Ela odeia ficar nessa posição de frente, mas nós vamos tentar. Então, eu vou substituir a manta azul por essa daqui, de chevron dela, e vamos tentar fazer essa pose. Vamos, amor! Assim, ó! Ó! Assim! Como que faz, gente? Com criança é sempre mais difícil. Aí, bota aqui em cima. É dificuldade! Vamos tentar dobrar esses bracinhos? Vamos botar as duas mãozinhas assim, ó, juntinha. Putinho, né, filha? Conseguimos! Agora vocês vão ver como ficou a foto original e a foto da Alice. Depois de um banho de gofo que a pessoa levou aqui, seguimos para a segunda foto. A foto é essa daí que vocês vão ver na tela. É uma menininha, um menininho, não sei, com fone de ouvido. Eu não tenho fone de ouvido vermelho, então eu vou fazer o preto. E na edição a gente tenta dar uma mudadinha na cor. Então, bora para a segunda foto, o tambor da Alice. Eu tenho fone dela, tá adorando. Vamos agora esconder o fio, né, filha? Atrás. E tentar botar o... Esconder o fiozinho atrás e vamos tentar botar direitinho. Ah, bonita! Que coisa mais linda! Vamos para a nossa foto. Aí, a foto, ela bota a mãozinha aqui no fone e a outra mãozinha aqui tá solta. Só que como que segura a mão de uma criança? Sim, bora tentar! A próxima foto é essa daí que vocês vão ver na tela. É um bebezinho, é só as perninhas e só aparece a parte branca. Então, eu vou tentar tirar agora que ela tá... É... Que ela tá elétrica e tá levantando as perninhas. Vamos lá tentar tirar mais uma fotinha. Cadê o de fernão levantado? 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 Não deu certo também. Porque ela não fica com as pernas paradas. Então, a gente tentou. Vê aí como ficou a original e a nossa foto também. Pra próxima foto agora, a gente vai... Que vai ser essa daí da tela. É uma menininha com um batomzinho cheio de beijinhos, né? Então, eu vou passar um batom vermelho. Que eu já vou poder encher a Alice de beijinho. Agora, a mamãe tem que dar um monte de beijinho na menininha. Encher ela de beijo. Vamos agora fazer esse difícil trabalho, né, filha? Prontinho. Botei o lacinho no cabelo, como você tinha, igualzinho da foto. E enchi a Alice de beijinho. Olha isso. Depois ela vai direto pro banho, né, filha? Agora vamos pra foto. Foto do beijinho concluída com sucesso. Acho que essa daqui deu certo, hein? Aproveitar que ela dormiu e tirar a próxima foto. Na próxima foto, o bebê tá dormindo com a mãozinha assim na coberta, como vocês podem ver aí. A gente não tem a coberta da mesma cor, mas na edição a gente dá uma branqueada e fica parecida. Então, simbora pra próxima foto. Foto com a letrinha dormindo. Ok. Veja aí como ficou a foto e a nossa. Agora nós vamos tentar fazer a próxima foto. A Alice já acordou e é deitadinha nos livros. Aproveitar que o papai chegou. Vem cá, vou dar um oi aqui na frente da câmera. Abaixa aí. Oi. Pra ele me ajudar a posicionar a neném. Então vamos tentar a foto original, essa daí que vocês estão vendo na tela. Como vocês podem ver, a criança está dormindo, mas a Alice não coopera com a gente dormindo. Então a gente vai tentar acordado mesmo. Vamos ver se a gente consegue. É de frente, com a mãozinha assim, isso. Isso, a mãozinha toda do livro. E o óculos. Foto do óculos concluída. Não foi com sucesso, mas vejam aí como ficou a original e a nossa. Ela não cooperou de jeito nenhum. Deu meio, né, feio aí, mas a gente tentou. Então veja como ficou a original e a nossa foto Thumbur. E aí, gostaram? Foi meio complicado porque fazer fotos Thumbur com crianças é bem complicado. Na verdade, qualquer tipo de foto pra você fazer com criança precisa de ajuda de pelo menos mais uma pessoa. Só eu e ela, como vocês viram, comecei a tentar mais cedo. E deu erro. Porque um tem que distrair e o outro tirar foto. Mas mesmo assim conseguiu sair algumas coisas. As fotos não ficaram totalmente iguais às fotos originais. Até porque não tem como você imitar uma foto perfeitamente. Porque é fundo diferente, é tudo um pouco diferente. Mas eu acho que ficou bem parecida algumas. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, se gostaram desse vídeo, não esqueçam de clicar em gostei. Se quiserem mais vídeos desse tipo, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu gravo mais pra vocês, tá bom? Me acompanhem lá em todas as redes sociais que eu espero vocês. E essas fotinhos estarão lá no meu Instagram, arroba CuriosaJu. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!